Olá, bom dia! Logo mais às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de entrega da 16ª edição do Prêmio FINEP de Inovação. O evento vai ser aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto. O prêmio é considerado o mais importante do país para estimular projetos inovadores. Nesse ano, foram 570 inscritos em nove categorias, entre elas tecnologia assistiva, inovação sustentável e pequena empresa, que teve o maior número de inscrições. Os vencedores recebem troféus e prêmios em dinheiro, que somam 8 milhões de reais. Bom, e a uma da tarde, a presidenta viaja para São Paulo, onde participa em São Bernardo do Campo, de uma sessão solene na Universidade Federal do ABC, para a entrega do título doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. Após a cerimônia, a presidenta retorna para Brasília e a previsão de chegada é às 6h20 da tarde. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto